Olá, bom dia! Hoje é dia 2 de maio de 2020, finalmente eu terminei o segundo volume do Musashi, são 1.808 páginas, espero que vocês gostem dessa indicação e desse livro, eu pelo menos adorei. Então, eu não vou demorar muito, só vamos direto logo para o vídeo. Antes disso, eu já peço que vocês curtam o canal, que vocês se inscrevam, ativam o sininho das notificações e que Deus abençoe todos vocês nesse começo de maio. Bora para o vídeo! Bora então para o vídeo. Nesse segundo volume aqui do Musashi, ele tem, tá aqui só a cópia, tá? Ele tem 874 páginas, então o nosso guerreiro Musashi, ele vai estar num grande duelo com a casa, eu acho que se fala assim, tá? O Shioca. Claro que eu não vou poder contar os detalhes desse segundo volume, né? Como também do primeiro, para não estragar o enredo todo da história. Mas os detalhes que fizeram chegar a tal desfecho, vocês vão ter que, obviamente, ler o primeiro volume, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas o que eu posso contar é que o Musashi, ele não possui qualquer mestre ou qualquer treinamento específico. Então ele tornou imprevisível para os seus inimigos as suas técnicas, né? Porque é uma técnica que ele próprio inventou. Dessa forma, o autor japonês, o Shikawa, ele continua a descrever os grandes feitos deste guerreiro. O jovem guerreiro, ele incorpora, então, bastante força, bastante agilidade, algo que o torna mais do que humano, vamos dizer, vai, na época era até considerado sobre-humano. Desenvolve uma profunda amizade com, habiliza com um manejador de bastão, que muito pouco, assim, não derrotou, tá? Num duelo, e que também ele se torna um mestre de um menino, como, na verdade, de dois, durante a história, e que o acompanha nessa grande jornada. Um dos meninos que eu vou citar é o nome Jotauro, que também já faz parte do primeiro volume, mas nesse segundo volume vão ter outros personagens também, que deixam a trama aí da história do Musashi realmente muito interessante. Então, sobre a história que ele tem de amor com a Otsu, obviamente não vou contar nada aqui, porque é uma das partes bem interessantes do livro, tá? Então, não posso ficar dando muito spoiler. Então, esse vídeo aqui fica um pouquinho mais difícil de fazer, porque senão, né, como ele é uma continuação do primeiro volume, óbvio, então, no total dos dois livros tem 1.808 páginas, eu acho, então é um vídeo um pouquinho mais complicado para fazer, mas uma chamada também para que se leia o primeiro volume. Então, o outro grande espadachim que é descrito no primeiro volume, e ele também é um grande personagem também nesse segundo, aliás, ele se torna um personagem até um pouco maior do que ele estava no primeiro volume, é o Sasaki Kojiro, e, obviamente, vai ter o duelo entre os dois, esse duelo, pelo que dá para entender do livro e um pouquinho de pesquisa eu fiz, ele está documentado, isso em história, na história japonesa, então, é algo que provavelmente deve ter acontecido, sabe? Isso daí tem muitos documentos que disseram que realmente os dois existiram, e esse duelo também existiu. Obviamente, a gente não vai saber da forma, porque os detalhes do duelo, como foi feito, assim, num lugar mais distante, com poucos juízes para ver, então, isso daí realmente pode ter tido mais um pouquinho mais de invenção, imaginação do autor, mas não se sabe, tá? Então, o Kojiro também é um jovem, ele tem praticamente a mesma idade de Musashi, ele é extremamente habilidoso, tá? Então, ele foi muito considerado na época, e da forma também que nem Musashi, ele foi se desenvolvendo espiritualmente, né? Porque ali, como todos sabem, no Japão, a maioria das pessoas são budistas, né? Então, tem aquela parte da iluminação, do Minerva, toda aquela coisa lá de chegar na iluminação, como eu descrevi melhor no primeiro volume, tá? Então, ele vai se tornar mestre também, de uma grande casa, tá? Então, no começo ele era bastante arrogado, mas arrogante, depois ele não se torna tão arrogante dessa forma. Mas um detalhe que o diferencia bastante dos outros, é que a espada dele não é aquela espada tipo tacana, né? Que é um pouquinho curva, é uma espada reta, e ela realmente é mais fina e grande. Ela tinha 90 centímetros de tamanho. No começo ele trazia essa espada às costas, e depois, com a habilidade dele para fazer o saque dessa espada, ele fazia na cintura com as duas espadas, como geralmente os grandes samurais eram permitidos andar, né? Aqueles que não eram samurais não podiam andar com duas espadas, somente realmente os grandes samurais. Então, durante esse segundo volume, sabe, ele vai fazer muita fama, como eu estava falando, por causa do seu desenvolvimento na esgrima, e principalmente por causa da sua melhora espiritual, vamos dizer dessa forma, tá? Esse segundo volume, então, ele começa, o comecinho dele começa na metade do quarto livro, pelo menos aqui nos dois volumes que eu tenho aqui, da edição que eu tenho. Como eu disse no primeiro, existem sete livros, tá? E, mais uma vez, eu vou deixar a descrição do primeiro volume, é bom, do primeiro vídeo, é bom vocês assistirem para ter uma sequência. Então, o Musashi, ele não é mais somente aquele jovem inconsequente, como eu estava falando, e violento, no começo da sua jornada, mas um guerreiro, assim, com um extenso aprendizado, e a ideia dele é realmente se tornar um melhor espadastim de todos os tempos, tá? Então, o autor, ele compõe, ao longo dessa extensa obra, uma magistral metáfora, vamos dizer, dos duros estágios, porque um guerreiro tem que passar para alcançar a perfeição técnica, que não é nada diferente do que qualquer ser humano teria que passar para chegar aos que o budista chama na perfeição, que é o Minerva, tá? E ele, realmente, ele é o único, pelo menos até por enquanto, que se conhece, pelo menos ele foi o primeiro a lutar perfeitamente com duas espadas, uma em cada mão, tá? Então, a gente percebe esse desenvolvimento desse garoto selvagem sanguinário, como eu falei, se transformando aos poucos num guerreiro equilibrado, num espírito evoluído, capazes de entender, e tanto a esgrima, tá? Como também as outras artes para fazer a completude do espírito dele. Como eu disse, esse clássico japonês, ele vendeu mais de 120 milhões de cópias, tá? Praticamente todas no Japão, entendeu? Quer dizer, é muita coisa. Tiveram diversas edições, foram cerca de 15 versões cinematográficas e televisivas. Como eu expliquei no primeiro também, ele foi feito em tiragens, né? Para jornal, por isso os capítulos são bem curtinhos. Então, esse segundo volume, ele é composto de diversas pequenas partes, subtítulos, tem 78 subtítulos nesse daqui, e dentro de subtítulos tem também diversas divisões para fazer essas tiragens em jornal. Então, a leitura é extremamente facilitada, porque cada um desses sub-subtítulos, vamos dizer dessa forma, contém uma página e meia, duas páginas no máximo. Então, é bem rápido ler cada um e fica fácil fazer as divisões, tá? Então, a gente tem bastante paradas, assim, para leitura, para descanso, e isso daí é bem interessante. Então, continuando aqui, no segundo volume, vamos também, o Mustache, ele vai estar num templo, se recuperando de umas lesões sofridas, e eu não vou explicar muito. A senhora Osuji, que é a mãe do amigo dele, Mataracha, e ela tem uma participação muito grande nesse segundo volume. e não vou falar mais nada sobre ela, isso daqui vocês vão ver que é bem legal. Então, essa história vai se desenrolando, sabe? Ela realmente, eu gostei muito, é uma história maravilhosa. O Oshikawa, ele consegue nos prender do começo ao fim, quer dizer, imagina, 1.808 páginas, e a gente vai descobrir praticamente todo o final nas últimas páginas. Então, e ele nos prende a cada página, a cada capítulo. Eu achei uma coisa realmente fantástica, algo que eu nunca tinha lido, assim, na minha vida, um livro bem elaborado. A gente percebe que ele coloca muitas coisas de fato mesmo, né, com documentos históricos, passagens históricas, e vai confundindo junto com a história. Algumas coisas, obviamente, a gente percebe que muitos personagens podem não ter existido, mas ele consegue integrar isso nos fatos históricos para compor a história de uma forma realmente fantástica. Então, está aí a dica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Realmente, vale a pena comprar esses dois livros. Eu não sei se você vai achar em livraria, talvez em sebo, porque ele é um pouco mais antigo, tá? Então, se gostou do vídeo, você dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Caso do dislike, eu peço para vocês me informar o motivo para eu tentar melhorar. E não esqueça de acionar o sininho de notificações, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva.